Conversa com o meu povo Hoje é quinta-feira e dia dedicado à Eucaristia porque Jesus instituiu a Eucaristia numa quinta-feira desde os primeiros tempos da igreja se acostumou a valorizar esse dia dentro da piedade eucarística e por isso que muitas paróquias têm adoração na quinta-feira e as pessoas são convidadas de forma toda especial neste dia recordar-se desse mistério central da nossa vida cristã que é a Eucaristia Em torno da Eucaristia existem dois assuntos que a pedido de várias pessoas devo tratar com você no sentido de formação, de conhecimento do valor do mistério eucarístico Nós temos a celebração da missa que é o coração da vida da igreja Quando o Conselho Vaticano II fez a reforma litúrgica tudo foi feito com muita atenção, com muita devoção com muita seriedade Nós temos hoje o rito da Santa Missa de uma forma maravilhosa para nós participarmos intensamente para que seja efetivamente oração Nós temos a possibilidade de participar e bem da Santa Missa Digo-lhes com alegria que eu estou na comissão episcopal dos textos litúrgicos E nós recebemos da CNBB e da Santa Sé a responsabilidade de fazer uma nova tradução do missal romano Há poucos dias eu estive em Brasília Nós somos cinco bispos responsáveis por fazermos toda a revisão da tradução que é trabalhada por peritos, pessoas especialistas E como a igreja leva a sério tudo isso que nós estamos trabalhando para preparar bem os textos litúrgicos Dessa forma você fica sabendo que a nossa igreja de Belém está ligada a este trabalho através do arcibispo a este trabalho de muita seriedade com que a igreja cuida da celebração eucarística a centralidade da missa E quando a reforma litúrgica foi feita levou-se em conta a riqueza dos séculos de experiência da igreja e de forma muito especial procurou-se estar atento a tudo aquilo que era a prática litúrgica especialmente dos primeiros séculos da vida da igreja E aí algumas perguntas que as pessoas fazem Nós temos um ministro extraordinário da comunhão Ministro extraordinário da eucaristia Eu usei a expressão de propósito Quem é o ministro da celebração eucarística? O sacerdote ou o bispo? Cabe ao padre ou cabe ao bispo presidir a celebração eucarística e pelo fato da ordenação sacerdotal aquela pessoa é que pode presidir a missa e consagrar o corpo e o sangue do Senhor Numa paróquia, quando alguém recebe um mandato de ministro extraordinário da comunhão eucarística e são pessoas que exercem um trabalho maravilhoso digno de respeito, digno de toda valorização em nossas paróquias posso dizer-lhes que ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão são pessoas que eu considero como capazes de guardar um grande respeito ao mistério eucarístico são pessoas que se formam com seriedade as nossas paróquias e a nossa arquidiocese tem uma dedicação à formação destes ministros da comunhão eucarística cada ano recebem o mandato da parte dos vigários episcopais que são delegados pelo arcibispo para estabelecer estes mandatos nas diversas regiões e a serviço das paróquias no dia de Corpus Christi nós renovamos no conjunto o mandato destes ministros extraordinários da comunhão eucarística e cabe a eles fazer um serviço muito importante ajudar na comunhão, na Santa Missa e levar a eucaristia aos enfermos trabalhando de uma forma muito respeitosa e muito elogiável daí o meu reconhecimento de que estas pessoas têm o mandato através do bispo de cada diocese o mandato dado pela Santa Sé e são pessoas de grande valor precisam ser reconhecidas e respeitadas em nosso ambiente na vida de cada paróquia em que estas pessoas se encontram eu me recordo quando a gente celebrava agora pouco no mês de agosto com os coroinhas o dia de São Tarcísio São Tarcísio era um jovem que foi um adolescente foi martirizado levando a Sagrada Comunhão significa que havia costumes importantes de que a eucaristia pudesse ser levada não só pelos sacerdotes ou pelos diáconos mas também por outras pessoas com o mandato adequado da parte da igreja há um outro assunto que as pessoas me perguntam qual é a forma correta para se receber a Sagrada Comunhão tenho aqui o dever de retomar explicações que já dei anteriormente mas justamente para ajudar a esclarecer as pessoas alguém gosta de comungar de joelhos pode fazê-lo a liberdade é da pessoa alguém quer receber a Sagrada Comunhão nas suas mãos outra pessoa quer recebê-la diretamente em sua boca a liberdade de escolha das pessoas mas não podemos usar argumentos nos quais falta a verdade será que eu vou dizer que a posição de estar de pé é menos respeitosa do que a posição de estar de joelhos não não é correto dizer isso quando o novo testamento fala que Jesus se levantou então a posição de estar de pé é respeitosa porque a posição do Cristo ressuscitado estar de pé na liturgia ou estar de pé por exemplo para ouvir o evangelho ou estar de pé na Sagrada Comunhão é estar na posição que relembra a posição daquele que se levantou dos mortos que é nosso Senhor Jesus Cristo quando nós lemos São Paulo diante dele todo joelho se dobrará o gesto de ajoelhar-se em adoração é magnífico é muito bonito e muito importante ele expressa esta adoração se uma pessoa por um motivo ou outro de saúde por exemplo não pode se ajoelhar na celebração da Santa Missa não vou censurá-la e dizer que ela está desrespeitando a Eucaristia quando não se ajoelha na hora da consagração até porque a liturgia diz que na hora da consagração se está de joelhos ou se está de pé a nossa prática é que as pessoas se ajoelhem a partir do momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho e depois se levantem quando termina a elevação do cálice você vai comungar em suas mãos ou vai comungar em sua boca é bom a gente saber Santo Agostinho dizia assim quando você se aproxima da Sagrada Comunhão abra suas mãos como se fosse uma concha que recebe acolhendo expressando com as suas mãos o coração que acolhe Jesus Eucaristia que vem a você ora se a pessoa recebe a comunhão nas mãos e o gesto de recebê-la é assim você recebe numa das mãos toma a Eucaristia com a outra mão para levá-la a sua boca não se deve fazer de receber na palma da mão e com a mesma palma da mão levá-la até a sua boca não se deve fazer como se fosse uma pinça para a Sagrada Comunhão é tão respeitosa esta posição de receber nas mãos quanto aquela pessoa que recebe a comunhão em sua boca você está vendo como a igreja ela mostra o sentido das coisas e ao mostrar esse sentido quer educar-nos quer valorizar os passos que nós damos faço ainda uma observação a igreja diz que quando nós nos aproximamos da Eucaristia devemos fazer um gesto de inclinação de respeito antes de aproximar-nos da Sagrada Comunhão com o padre com o diácono ou com o ministro extraordinário que distribui a comunhão que não foi ele que consagrou mas o padre que consagrou então esse gesto de inclinação não deve ser feito quando você está chegando diante do sacerdote muitas vezes quando eu estou dizendo o corpo de Cristo a pessoa baixa a cabeça quase que encosta nas minhas mãos deve ser feito antes é um gesto lindo bonito mas feito antes de você se aproximar daquele que está dando a Sagrada Comunhão o homem ou a mulher que recebe o ministério da Eucaristia ou o ministério da comunhão eucarística é a expressão mais correta são pessoas preparadas tem a dignidade do batismo tem o valor de serem membros da Igreja de Jesus Cristo sejam respeitados sejam reconhecidos e o seu ministério tem uma grande importância aproximar-nos cada vez mais e cada vez melhor da Eucaristia o tesouro mais precioso da vida da Igreja permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta para responder as perguntas que várias pessoas nos enviaram conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã Deus tem nos dado muitas oportunidades de conhecer mais e melhor a vida da nossa Igreja com a sua participação com as suas perguntas as observações o retorno que você me dá a respeito dos programas quando eu me encontro com você nas paróquias ou em reuniões da nossa Arquidiocese eu me alegro muito quando é possível ter este contato este relacionamento com você eu louvo a Deus e é por isso que hoje vamos responder algumas perguntas que nos foram enviadas gravadas quando as nossas equipes giram pelas nossas cidades da Arquidiocese a primeira pergunta é da paróquia de São Jorge na Marambaia Maria do Carmo D. Alberto o que nós deveríamos fazer para aqueles nossos irmãos católicos praticantes que estão passando para outra religião será que está faltando mais aconchego dos nossos paróquos será que é isso? eu gostaria de saber Dona Maria do Carmo a senhora usou uma expressão muito interessante o aconchego do padre do ministro da ministra da pessoa que acolhe a porta da igreja de todos nós das estruturas pastorais da nossa vida de igreja mas a senhora há de convir que eu seria injusto se dissesse que falta de forma absoluta o acolhimento na vida da igreja antes eu devo reconhecer e valorizar o quanto as nossas paróquias cresceram nessa dimensão de acolhimento de valorização de respeito de carinho de misericórdia com todas as pessoas que participam da vida da igreja nós vivemos sim um tempo muito problemático daquilo que nos estudos que fizemos os bispos na CNBB se chama de trânsito religioso e não é um fenômeno só nosso muitas pessoas que saem de igrejas chamadas igrejas históricas uma igreja católica e outras igrejas de maior tradição consolidada e passam especialmente para estes novos grupos que começam a fazer um trabalho de proselitismo de forma muito especial anunciando grandes vantagens riquezas prosperidade milagres e o curioso é que as pessoas passam da igreja católica ou de outra igreja histórica e vão mudando de igreja quando alguém muda não fica numa igreja só até que chega a algumas que são bem características presentes por aí em nossas ruas e o depois destas tais igrejas é um desastre chamado indiferentismo e são quantas pessoas que estão neste indiferentismo a senhora perguntou o que se pode fazer formação cristã quando eu faço este programa conversa com meu povo ou palavra de vida eterna todos os dias ou a voz do pastor na rádio ou o que nós fazemos com o nosso jornal é a formação a educação da fé esses dias realizamos o congresso arquidiocesano de catequese os encontros feitos pelas pastorais pelos movimentos nós queremos ajudar o nosso povo a formar-se bem a ter maior conhecimento então formar as pessoas para prevenir esse chamado trânsito religioso ter uma atitude de caridade de atenção e também de verdade quando alguém desrespeita a nossa prática religiosa nós não podemos também admitir que as pessoas ajam desta forma porque seria até se fosse fora do ambiente religioso desrespeito a uma lei a uma norma de liberdade religiosa que está em vigor em nosso país portanto não podemos aceitar as agressões e precisamos respeitar as convicções das outras pessoas precisamos cuidar bem delas precisamos formá-las estar presente junto a essas pessoas especialmente nos momentos de maiores dificuldades e fazer de nossas comunidades comunidades muito vivas ocupar o espaço e aí nós vamos ajudar a prevenir esse trânsito religioso mas aproveito para observar com a senhora que nem sempre as pessoas que passam para outros grupos são pessoas que eram efetivamente praticantes existem casos às vezes ligados a uma crise pessoal uma situação que a pessoa passou e mas vou dizer que uma boa parte não estava vivendo efetivamente como a igreja pede só para nós estarmos atentos a essas coisas que são possíveis de acontecer a outra pergunta vem de Monique Laíse da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz o que eu posso fazer para atrair os jovens para a igreja obrigado Monique pela sua pergunta a primeira coisa é a sua participação na vida da igreja eu sei que há um bom trabalho com juventude aí na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz estive há poucos dias nessa paróquia aí no Bengui durante a celebração das festividades da padroeira então a sua participação na vida da igreja o seu exemplo Monique vai fazer muitas pessoas se aproximarem mais da igreja a sua capacidade de dialogar de conversar de criar amizades verdadeiras isso vai trazer muitas pessoas para a vida da igreja e veja nós estamos agora preparando para que no próximo mês no dia 20 de outubro haverá aqui o show Bote Fé nome é show mas vai ser no mesmo dia da Romaria da Juventude a grande Romaria da Juventude que acontece dentro da quinzena do Sírio e vai ser o dia em que a cruz da Jornada Mundial da Juventude e o ícone de Nossa Senhora que acompanha esta cruz estarão aqui em Belém portanto eu peço a você que aproveite porque esta é uma oportunidade privilegiada de nós convidarmos muitos outros jovens para estarem conosco na vida da igreja próxima pergunta vem da Lúcia da Comunidade Sagrada Família eu gostaria de saber de Dom Alberto é porque que nós que vivemos em segunda união não podemos nos confessar perante com sacerdote Dona Lúcia muito obrigado pela sua pergunta é veja só uma pessoa que está numa situação de segunda união ela está claramente numa situação que seja irregular há poucos meses eu apresentei aqui uma resposta dada pelo Papa Bento XVI a esta pergunta ele dizia mesmo que a pessoa não possa confessar-se e é claro não pode receber a Sagrada Comunhão porque está numa situação de segunda união esta pessoa não se sinta afastada da vida da igreja não se sinta excluída da igreja ela passou por uma situação crítica que acabou dando um passo que não estava dentro da configuração sacramental da vida da igreja mas continua batizada continua fazendo parte da vida da igreja acontece que houve um sacramento assumido o sacramento do matrimônio ora aquele sacramento as duas pessoas disseram uma a outra que o compromisso era por toda a vida circunstâncias culpa menos culpa não é a situação agora porque isso tem que ser analisado caso por caso mas as duas pessoas então se separaram e uma delas ou as duas estabeleceram uma segunda união a igreja acompanha com muito carinho com muita atenção essas situações temos o tribunal eclesiástico que pode avaliar e verificar a situação se porventura aquele matrimônio não teve valor ainda que tenha sido celebrado mas que não tenha valor por alguma circunstância então a pessoa pode procurar o tribunal da igreja para avaliar mas a situação dela não quer dizer que ela esteja afastada da igreja mas confessar-se receber a absolvição e comungar faz parte da vida daquelas pessoas que estão numa situação regular será que a comunhão eucarística é a única forma de você estar unido a Deus? não você tem a comunhão no amor recíproco na vivência do amor a pessoa uma com a outra no serviço aos outros na caridade estabelecida a comunhão que é o alimento da palavra de Deus tudo isso nos fortalece na nossa caminhada de vida cristã ainda que as circunstâncias mostrem que a comunhão eucarística é um alimento feito para quem está na situação regular não significa condenação não significa um juízo porque Deus tem os infinitos caminhos para entrar na vida de cada pessoa próxima pergunta vem de graça da paróquia Nossa Senhora de Nazaré da Basílica de Nazaré Dom Alberto qual o pedido ou mensagem que o senhor diria aos católicos que só procuram a igreja por ocasião do sírio de Nazaré Dona Graça eu vou tomar o copo d'água que fica aqui ao meu lado para lhe responder a essa pergunta alguém diz assim mas veja este copo d'água não está cheio que pena que não está cheio d'água eu posso olhar para o mesmo copo d'água e dizer assim que bom que já chegou a este ponto há pessoas que participam só de algumas coisas da vida da igreja eu procuro durante o período do sírio ser extremamente acolhedor porque eu não posso apagar a chama que fumega preciso valorizar preciso ir ao encontro das pessoas quantos olhares quantos gestos quantas mãos estendidas quantos abraços quanta súplica de atenção eu vejo durante o sírio só para dizer eu valorizo mesmo aquela pessoa que porventura participe durante o ano apenas do sírio desejo que o sírio seja uma oportunidade de um grande convite a estas pessoas para se aproximarem da vida da igreja para se achegarem mais próximos da vida da igreja acho que nos próximos dias eu explicarei um pouco do livro da peregrinação que se faz agora com a imagem de Nazaré eu dei uma explicação há poucos dias o sírio tem um núcleo o sírio e antes é uma moldura nós temos as peregrinações que são uma evangelização depois do sírio nós temos a quinzena que é aquele tempo importantíssimo de formação e de confissão de não sei quantas coisas nós temos que valorizar tudo o que diz respeito ao sírio precisamos fazer o convite a tantas pessoas para que se aproximem da vida da igreja precisamos de forma toda especial ser pessoas que damos testemunho daquilo que nós acreditamos para que pessoas que venham somente ao sírio sintam-se convidadas a se aproximarem mais e viverem a vida da igreja todos os anos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém